Fala galera, eu vou finalizar e voltando com mais um videozinho comentado para vocês, estamos mais uma vez aqui no Battlefield 2042 para falar das últimas duas atualizações que o jogo sofreu aí em um período curtíssimo de tempo né a última atualização ocorreu ontem né no dia 9 mas eu vou aproveitar esse vídeo aqui e falar logo da atualização 3 e da 3.1 lembrando que a atualização 3 foi bem maior do que a atualização 3.1 então eu separei alguns pontos aqui que são o que eu considerei um pouco mais importante da atualização mas se você quiser saber realmente ler tudo que foi disponibilizado na atualização 3 eu vou deixar o link aí da EA né com o patch note oficial para você ficar sabendo e poder ver porque foram bastante coisas ali foi bastante coisa foi consertada corrigida enfim é aí você vê o tamanho da quantidade de problemas que o jogo tem então vamos começar pela 3 selecionei aqui alguns pontos que eu achei interessante e vamos lá galera se você está vendo o vídeo aqui não quiser saber das atualizações 3.0 e saber só o que aconteceu na atualização 3.1 pulo o vídeo para 7 minutos e 3 segundos beleza melhoria nos menus de tela de coleção para tornar mais fácil a personalização do seu carregamento e menus plus né fizeram melhoria ali no menu plus resumindo menos cliques agora também é mais fácil entender quais acessórios estão bloqueados ou em uso equipáveis ou recentemente desbloqueados na coleção melhorias no marcador IFF que quer dizer identificar amigo ou inimigo identificador de amigo ou inimigo tá e indicadores para jogadores próximos que você pode reviver ou ser revivido ou que está com pouca munição ou saúde então foram incluídos mais de 150 150 correções individuais nessa atualização pequenas alterações e melhorias em todos os mapas onde foi percebido que estavam prejudicando a jogabilidade como SPAW falhas visuais problemas de colisão melhores e correção de áudio também foram implementadas nessa atualização também de armas e veículos e especialistas a comum rose né que é aquele menuzinho que você abre para você poder pedir munição pedir carona enfim é também foi é corrigida em alguns pontos tá alguns objetivos da comum rose aparecia desativados ali no modo é rush e no modo ruptura também foram ajustados a renderização do jogo também sofreu algumas correções abordou uma variedade de problemas visuais oscilação e engasgo ou seja tentaram resolver esses problemas nesse sentido né sair do ADS agora é mais fácil do que antes nos consoles do Xbox One e Playstation 4 vários problemas gráficos que afetavam o reflexo na água resolvido o problema de renderização de personagens para jogadores que se juntam a uma partida em andamento então algumas correções aí na renderização do jogo que ainda tem muito para corrigir o jogo ainda tem bastante problema relacionado à renderização agora a gente tem que focar ali na renderização do início de partida né que quando vai carregar aparece os caras do quadrado enfim no modo portal adicionar as informações do servidor para o menu de pausa adicionado o suporte para relatar o servidor a partir do menu pausa adicionado o suporte para administradores de servidor que escreverem mensagens periódicas no servidor simplificou o design da tela de configuração do servidor as aeronaves dentro do portal agora exibem seus mísseis e bombas equipados corretamente corrigido o problema visual ao carregar vários launchers rpg small bazooka e o panzer shrek layout do modo do jogo rush para todos os mapas do 2022 no all out of air através do portal novo modo de jogo oficial o veículo team that match que é o tdm de veículos né novo modelo oficial de gun master e o novo modelo de infecção isso aí são modos oficiais que foram incluídos lá no portal com relação ao HUD adicionado um elemento de interface de usuário que mostra jogadores próximos que podem rever você em até 50 metros quando derrubados adicionado um elemento de interface de usuário que mostra os revives de entrada quando derrubado e pingado por um jogador que pretende reviver você agora se o cara pretende reviver ele vai demonstrar pra você e você vai saber quando estiver com pouca munição ou saúde os jogadores aliados próximos a 50 metros agora mostraram um ícone de recurso acima da cabeça indicando que eles podem fornecer saúde ou munição adicionado barras de saúde aos veículos inimigos em até 200 metros e soldados inimigos olhando até 50 metros e os veículos corrigido o problema em que as contramedidas de mísseis às vezes não funcionavam fazendo com que os mísseis não explodissem em vez disso acertassem o mesmo alvo miniguns balanceadas no MD540 Nightbird é o Little Bird né chamando de Nightbird hoje no 2042 montados e espalham acúmulo e convergência o Apache e o Super Hocum agora os foguetes antiveículos não terão mais impulso de explosão ao disparar corrigido um problema em que um jogador ao dirigir o Hovercraft não podia ser atingido pela janela frontal enfim como eu falei pra vocês o 3 o patch 3 a atualização 3 tem bastante coisa eu não coloquei tudo aqui selecionei eu pincelei ali o que eu achei interessante e importante mas se você quiser saber tudo ler tudo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você poder ler tudo com calma beleza? então vamos agora acho que é o principal que o pessoal tava esperando mais haja vista que foi a última atualização que saiu a 3.1 que também corrigiu bastante coisa é um pouco menor do que a 3 mas ainda assim corrigiu bastante coisa no geral os jogadores que são líderes de grupo agora podem cancelar enquanto esperam em uma fila no Xbox o crossplay agora pode ser ativado ou desativado no menu de opções suas configurações de classificação agora serão lembradas corretamente ao atualizar o Battlefield Portal Server Browser corrigindo um problema em que os loadouts às vezes ficavam vazios na tela de spawn após entrar em um servidor evitando a seleção de armas foram feitas melhorias para garantir que o Iansist seja mais consistente durante o jogo do console o alcance de combate efetivo do Ranger e a saúde geral diminuíram ou seja nerfaram o cachorro com relação ao áudio que também sofreu alguns ajustes ajustes na experiência geral de áudio para melhorar a clareza distância e percepção direcional corrigido um problema em que os soldados nem sempre tinham sons de pegadas específicas em ambientes internos das armas removida a distância das granadas under barrel que é aquela que você dispara com que você acopa nos fuzis de assalto e você dispara utilizando um fuzil de assalto ou uma arma que tem esse artifício ao atirar a distâncias curtas eu já tinha reparado isso as vezes você mira na distância curta e eles jogavam a granada lá longe então arrumaram isso granadas AP de 40mm agora danificam veículos adequadamente corrigidas algumas armas que exibiam contagens de munição incorreta para cartuchos específicos animação de recarga dos rifles DXR-1 e o NTW-50 Bolt Action aumentada em 0,2 segundos valores de dispersão ajustado para a maioria das armas o que resulta a uma diminuição mais rápida da dispersão ao disparar a fazer rajadas curtas a dispersão foi ajustada para a maioria das armas agora leva um pouco mais de tempo para que as armas se tornem excessivamente imprecisas em fogo contínuo ou seja diminuíram o spread monstruoso que as armas tinham ou seja tiraram um random bullet deviation não sei onde eles estavam a cabeça de infeição no jogo ajustados valores de recuo para evitar saltos de recuo excessivos e agressivos na AK-24 na LC-MG na PKP-BP na Sfar-MGL e na PP-29 precisão de hipfire aprimorada para todas as SMGs para torná-las mais destacadas de outros arquétipos de armas automáticas dispersão de recuo de LMG reduzindo para melhorar o desempenho em fogo sustentado melhoria adicionada para controles de recuo para todas as armas especificamente as armas automáticas maior dano de curto alcance e consistência do MCS 880 ao usar bulkshot shell e flechete corrigido um bug que fazia com que as balas fossem disparadas abaixo dos objetivos do jogador para a SCAR ou a Sfar MGL e a K30 a Vector e agora vamos falar um pouquinho dos veículos que foram bem mexidos e movimentados nessa atualização corrigido um bug que as armas de veículos às vezes não causavam dano de explosão em ataque direto reduzida a eficácia do canhão de 30mm dos veículos terrestres em relação a infantaria agora ele superaquece mais rápido e tem uma taxa ligeiramente reduzida de dano de fogo e explosão aumentada o dano de queda à distância então a taxa de tiro foi de 350 para 330 calor por bala foi de 0,13 para 0,14 a queda do calor por segundo foi de 0,5 para 0,475 e o dano da explosão foi de 20 para 18 agora falando do rovercraft lançador de granada GPL de 40 minutos que sofreu um nerf o dano da explosão foi reduzido de 55 para 35 e o ângulo de disparo para cima do utility pod de 40mm agora é mais fácil de usar agora falando do wildcat o EBA wildcat que é aquele jipe o canhão de 57mm a dispersão foi removida a munição passou de 12 para 8 o dano de impacto de 85 para 75 e o dano de explosão de 70 para 35 falando um pouco agora dos acessórios dos aparelhos a granada de fragmentação aumentou o tempo para detonar uma granada de fragmentação de 1,5 segundos para 1,4 segundos após o primeiro impacto e uma colisão forte aumento de dano das granadas de fragmentação em todos os modos de jogo para causar 120 de dano e garantir que a morte de jogadores com armadura ocorram contagem máxima reduzida para a quantidade de granadas incendiárias e frag de 2 para 1 agora o sensor de proximidade que também a gente já sabia que ia ser nerfado na 3.1 o raio de localização reduzido de 30 para 20 tempo de atividade reduzido de 30 segundos para 14 segundos quantidade reduzida de sensor de proximidade que o jogador pode carregar vai de 2 para 1 foi bem nerfado o sensor de proximidade isso deve fazer com que bastante gente pare de usar ele e usar algum outro artifício o modo ruptura também sofreu algumas alterações eu já havia comentado com vocês que eles estavam estudando a possibilidade de tirar as bandeiras os objetivos de altos de prédios porque estava ficando muito difícil o time que atacava tomar essas bandeiras em alto de prédio então eles removeram as bandeiras de alto de prédio praticamente todos os mapas que tinham objetivos no alto no topo de prédio no mapa caleidoscopio foi removido no mapa ampulheta foi removido e no mapa orbital também foi removido foram removidas as bandeiras em topo de edifício e uma correção bem importante que a gente viu isso acontecer algumas vezes tem vários vídeos na internet pessoal postando para mostrar é que foi corrigido um bug referente ao soldado que ao ele sair de um veículo cheio ou um veículo que estava prestes a ser destruído ele ficava invisível então nessa 3.1 eles corrigiram isso beleza? então guys era praticamente isso aí para falar da atualização principalmente da 3.1 que foi a atualização que a gente recebeu ontem no jogo e também para fazer um breve comentário sobre a atualização 3.0 e aí vocês sentiram alguma melhoria vocês acham que o jogo está melhorando eu ainda não pude jogar para experimentar para ver como é que está a atualização mas eu vou pegar para dar um confere e ver como está beleza? não esquece de deixar aquele like se você assistiu esse vídeo se inscreve no canal se ainda não for inscrito marca lá o sininho das notificações para receber avisos de novos vídeos e é isso eu vou indo nessa um abraço valeu fui e aí Legenda por Sônia Ruberti